A gente foi em casal, tipo, para um hotel para a gente aproveitar a hidro, mas assim, normal, era só para realmente, não tinha uma piscina perto e tinha uma piscina lá, a gente falou, bora, bora, foi todo mundo, aí ficou eu e a Tami no porta-mala, foi o marido da Tami e uma amiga na frente, o Léo e o marido da menina que estava na frente. O Léo se passou com seis pessoas num carro, todo mundo escondido e só duas pessoas entraram e pagaram. Mas quem nunca, né? Então, mano, amassada, eu e a Tami, eles passaram mal no fundo do carro, foda, mas isso é legal, a gente curtiu o horror e depois a gente foi embora, morreram de medo de ter que pagar. Mas é sempre bom, no final sempre tem uma história boa para contar, fala, mano, sofri pra caramba, depois, tum. Aliás, eu acho que a Tami deve estar assistindo até agora, amiga, um beijo, obrigada. Ela sempre está... A Tami, ó. É a Tami, um beijo para a Tami. Como que é o nome dele, é Pablo, né? Ela falou, é Pablo. É o Pablo. Não era o Pablo Escobar, mas era o gato e pá. A Tami sempre está assistindo, em todas. Boa, Tami, muito obrigado por estar acompanhando, viu? Ele não falou o nome, mas a gente está desconfiado que é você e ela falou já. É. Ela mesmo. Ela mesmo. Aí a Tami mesmo, sabia? Bigode soltou na banguela. Soltou. Manda a bigodeira. Bora. Conta do dia que a Lara quebrou a garrafa em Capitólio. Nossa. Ela contou aqui, aliás, né? Foi assim, a gente viajou para a Capitólio. Foi eu, o Léo, a Lara, umas pessoas lá, né? Que hoje não faz mais parte da vida, enfim, dela. Eu vou falar, Atos. Você sabe falar. Não, não é isso, é o João. Bora! Não, não é isso, é o João, porque ela era casada com o João. Foi eu, o Léo, a Lara, o João, a Rê e o Vini. Enfim, na época eram casais, enfim. E aí a gente foi para lá, a gente comprou algumas coisas no mercado e veio um pão de alho. Ah, que delícia. Esse pão de alho estava estragado. Só que assim, eu não comi. Eu acho que a Rê e a Lara comeram, o Léo também comeu. E a Lara passou muito mal. Muito mal. Muito mal. Ela passou a madrugada inteira mal. No outro dia, a gente tinha uma lancha para ir. Era meio dia, se eu não me engano. Aí a Lara falou assim, mano, eu vou lá no mercado. Vou reclamar. Quando chegou no mercado, tipo assim, era só um exemplo, trocar o pão. O pão. Ela queria o dinheiro de volta, da compra inteira, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ela trocar o que comeu? Não, a gente não tinha comido ainda. Tipo, ela não queria mais nada, porque realmente, eu concordo, mano. Ela passou uma mola, ficou indignada. Não tem como pegar de novo sem saber se está estragado de novo. Ela meio que ia perder a viagem. Nisso, ela pegou e falou assim para o cara, Ah, é, você não vai trocar? Não sei o que. Então, beleza. Fica com o seu dinheiro aí. Na hora que ela virou, ele xingou ela de vagabunda. Nossa. O cara do caixa? O cara do mercado. Do jeito que eu não estava. Eu estava em casa tomando banho. O Vini estava arrumando alguma coisa. Eu estava tomando banho. O nosso carro estava com a bateria ruim. Tipo, para a gente chegar até lá. Aí ela pegou, tacou a garrafa no chão. Não quebrou. Aí a Rê falou para ela, vai e taca de novo, porque não quebrou. Mano, amiga, né? Olha. Aí ela tacou e quebrou. Taca de novo. Nisso, a Rê mandou um monte de mensagem para mim. Mano, o cara está com a faca querendo matar a gente. Vem embora. Vem aqui. Vem aqui. Mandou a localização. Eu saí correndo para ligar nosso carro. E estava mesmo? Mano. Não. Era meio que para a gente chegar logo. A bateria do nosso carro estava ruim. A gente não conseguiu chegar. A gente foi andando. Chegou lá. Quando foi sair com o carro do João, não estava ligando, porque tinha um segredo. O Léo não sabia. Aí a polícia... Não, a polícia não. Os caras foram atrás da gente. Aí depois rasgou o dinheiro na frente do cara. Os caras falaram que era crime. E tudo isso perto do horário da lancha. Rasgou o dinheiro? Rasgou o dinheiro mesmo? A Lara rasgou R$100? R$10. R$10. Ah, bom. Ela rasgou na frente dele. Ai, é crime, não sei o quê. Os caras ficam procurando a gente na cidade, porque Capitólio é pequeno, né? E tudo isso chega no horário da lancha. Mano. Mas no final deu certo. A gente pagou para o cara o dinheiro da garrafa. O durex. Não. A gente pagou o dinheiro da garrafa. E ele devolveu o dinheiro do pão. Nem devolveu. A gente só pagou o dinheiro da garrafa. Já bateu. E falou, ah, vai, vai embora. E a gente foi embora, foi para a lancha, curtiu, mas foi tenso. A gente correndo em Capitólio. Dá um nervoso mesmo. Dá. Eu quebraria também. Era melhor ter... Ah, não. Era melhor ter passado mal, lá, quietinha, lá. Não, eu quebraria não. Eu ia tomar. E era um absoluto daquelas grandona, né? Aquelas grandona. Não é nem absoluto normal. É aquelas enormes. Tava com raiva, então. Tava. Tava no puro ódio. Você. Você mesmo aí que tem Alzheimer. Antes de você esquecer. Já curte ali, ó. Curte rápido agora, porque senão você vai esquecer. Demorou? Já esqueceu, né, cuzão? Puta, que pariu. É para você curtir, mano. Curte lá e compartilha.